Fala, meu povo de gêmeos! Como é que vocês estão? Vamos para a semana de 25 a 31? Simbora! Bom, a primeira energia que temos fala sobre a organização, planejamento, mas muito planejamento, tá? Nada de impulso aqui, tá? Aqui é uma energia assim, é uma semana para vocês que fala assim, vou me organizar, vou gerenciar, preocupação aqui com contas, não no sentido de, ai meu Deus, eu tenho que pagar a conta, não, é no sentido assim, não, vou botar, vou organizar tudo bonitinho, vou gerenciar tudo bonitinho, tá? Vocês vão estar preocupados? Não, peraí, vocês têm a solução na mão de vocês, tá? Só para avisar, tá bom? Porque essa organização toda aqui vai ser maravilhosa, tá? Vai abrir um caminho desgraçado, tá? Peraí. Soluções, notícias positivas aqui com relação a casa, né? Ah, ah, já sei. O que que acontece? Mostra aqui vocês encucados e preocupados. Vou dar um exemplo. É como se vocês tivessem iniciado um curso, tá? Ah, iniciei um curso e aí começa assim, ó, vocês começam a ler e vocês ficam, caceta, né? Pra não falar outra coisa, né? Caceta. Tipo, vai... A cabeça dando uns parafusinhos aqui, tá? E aí vocês ficam assim, só para onde? Tá? Então, vai dar um pânico, um paniquinho, tá? Algumas incógnitas, mas calma, tá? Então, assim, ó, logo no final da semana, gente, calma, tá? Fiquem de boa, semana toda muito bem, tá? Não se desesperem, porque aqui vai precisar de tempo e vocês só começaram, tá? Então, as coisas vão se acalmando, tá? E se a sua preocupação geminiano não é um estudo, mas sim, por exemplo, encontrar a solução de algo ou se aprofundar num conhecimento, porque aqui se trata de conhecimento, se trata de encontrar soluções para alguma coisa, tá? E aí você vai ficar meio, é... Meio pilhada, tá? Então, assim, a solução não vai surgir nessa semana. Fiquem tranquilos. Quando se trata de se aprofundar, não se desesperem, tá? Deixa, deixa, deixa. Solta um pouquinho. Se tu começar a ler uma parada e tu vê, eita, pô, calma, calma, tá? Calma. E outra, peça ajuda, porque tem pessoas que vão te ajudar, que vão te orientar, que vão falar assim, meu, é, isso aqui é assim, 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 pronto, 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 já entrega assim, já faz assim? Não que vai entregar mal e porcamente, mas vai fluir. Se você for fazer sozinho, você vai ficar surtado. É, geminianos, agora a gente vai para vocês que estão solteiros. Tem energia de amor para vocês? Aproveita, já deixa teu like aqui, tá? Que o like é muito importante para mim, faz com que o algoritmo entenda, né, que vocês estão gostando, né? Eu sei que é chato falar, mas obrigada, tá? Então, vamos lá. Geminianos, solteiros, tem amor? Não, sei que vocês têm amor, né? Vamos ver se tem um amorzinho chegando para vocês, né? Tem abertura para comunicação aqui. Tudo vai começar através de uma comunicação por escrito, não falado, tá? Uma comunicação por escrito, e é vocês que vão abrir a porteira do coração, tá? Então, tem amor? Tem. E esse vínculo que vocês vão firmar aqui não é pouca merda não, tá? Não é pouca merda. Não sei se eu posso falar essas coisas, é uma merda inteira, né? Brincadeiras à parte. Mas é um vínculo afetivo muito bom, tá? De muito amor. Então, vale a pena, tá? Aproveitem essa semana, fiquem de butuca, olhando, observando. Se tu já estava afim de alguém, vai. Geminianos que estão num relacionamento. Vamos ver. Geminianos que estão num relacionamento. Como que vai estar a vibração da relação, da convivência de vocês? Ai, eu tava louca pra que viesse aqui um vucu-vucu. Porque tem uma energia aqui de nossa, sabe? De vontade, de desejo, de coisas aqui, tá? Então, tá favorável pra ser uma semana um tanto quente, tá? Porque tem uma... Não é desejo, assim... Eu não sei explicar. Mas tá mais fácil, tá? Tá mais fácil pra pegação. Eu senti uma coisa que... Uma tendência... Isso aqui eu senti que é mais na cama, tá? Uma tendência aqui a querer mandar demais. Tá? Geminiano ali querendo mandar bastante ali. Pegar ali, tá? Isso pode... Bom... Não é que vai gerar um conflito. Mas, assim... Vai pegar um pouquinho de fogo aí no ambiente amoroso aí dos geminianos, tá? Não é briga. Só que tem que cuidar ali pra medir um pouco como que vai ser essa coisa. Tá, do... Não, é eu que mando, é tu que manda, tá? Tem abertura, por exemplo, para gravidez? Também tem, tá? Tem abertura se quiser. Tá bom? Vamos para o próximo. Se não dá 10 minutos e eu não finalizo. Geminianos que estão desempregados. Tem abertura para esses geminianos? Abertura para trabalho? Tem abertura, sim, para propostas. Tem abertura aqui para trabalhos em ambientes, por exemplo, shoppings, tá? Ambientes em que tenham muitas pessoas indo para se divertir. Tá legal? Então, talvez alguns se sintam um pouco desvalorizados do tipo, pô, tô... Eu tenho esse conhecimento, tenho essa coisa aqui, eu tô aqui. Ou seja, alguns vão se sentir um pouquinho incomodados, tá? Mas quero que entendam o quê? Tem abertura, sim, para trabalho, tá certo? Vamos agora... Ah, e outra, a proposta é super tentadora. Super, super, super tentadora. Vamos para os geminianos que estão trabalhando. Geminianos que estão trabalhando. Como é que vai estar a energia do meio de trabalho de vocês? Super independentes. Alguns olhares vão incomodar um pouquinho, tá? Tem alguns olhares aqui questionadores, tá? Não dê bola, continue fazendo as tuas coisas, porque não vai influenciá-los, tá? De novo, eu sinto aqui vocês aplicando tudo aquilo que vocês conhecem e sabem, tá bom? Isso vai ser excelente. Possibilidade aqui do tipo uma bonificação, alguma coisa aqui que vai trazer alegria para vocês. Então, eu não sinto aqui vocês parados, tá? É andando para lá e para cá, resolvendo um monte de coisa. Tá legal? Não parando quietos, tá? E aí, isso vai causar uma... Tipo, andando para lá e para cá, não senta a bunda aqui onde não deve. Vai incomodar alguns, tá? Espero que eu tenha ajudado, gente. Um grande beijo para a consulta. O link no início do perfil, tá? Fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!